O oferecimento Drogaria Saúde e Vida, a farmácia do Daniel. No dia 22 de maio, policiais militares do 10º Batalhão receberam a informação de que em um posto de combustível localizado no setor fumal, na cidade de Lusiana, acontecia um roubo com restrição de liberdade. Os militares, soldado Getúlio e soldado Barbosa, ao chegarem nesse estabelecimento comercial, conversaram com os frentistas, informaram que no prédio, em uma sala, tinha um elemento com uma vítima com uma faca e uma tesoura apontada para o seu pescoço. Com toda a cautela, procedemos o adentramento lá no local e, de fato, quando a gente chegou lá, a gente se deparou para a nossa surpresa do indivíduo, mantendo a dona Janaína como vítima, com a faca e a tesoura apontada no pescoço dela, ameaçando ela o tempo todo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu controlar a situação. Foi bem complicado, porque o indivíduo criminoso estava bem exaltado, bem nervoso. Mas, graças a Deus, com alguns minutos de negociação que a gente teve com ele, a gente conseguiu efetuar a prisão em flagrante dele com sucesso. Dona Janaína relembra os momentos de terror que passou nas mãos do criminoso e ressalta que, se não fosse a ação rápida e perícia dos policiais, o desfecho dessa ocorrência poderia ter sido trágico. Eu sempre pensei no pior, né? Porque, como a pessoa estava descontrolada e estava armado, né? Assim, pôs bastante medo na gente, até porque estávamos só duas mulheres sozinhas aqui dentro e fechadas, né? Então, eu acredito que poderia ter acontecido o pior. Na verdade, eu tinha muito medo de quando a polícia chegasse como ia ser, porque eu não sabia qual seria a reação do rapaz, né? Só que, quando eles chegaram, eles já agiram rapidamente, assim, passou bastante segurança para a gente. O meu medo era, por exemplo, a forma que eles chegassem, ele continuar me fazendo refém e aquilo durar muito tempo, porque, igual eu falei, na verdade a gente não sabia o que ele estava disposto a fazer, né? Que da forma que eles chegaram e negociaram, né, com o rapaz foi primordial, porque o meu medo exatamente era esse, de durar-se muito tempo, né, dele me tirar daqui, alguma coisa assim. Só que aí os policiais chegaram da forma certa, conseguiu render ele e deu tudo certo. Dona Janaína, se a senhora pudesse reencontrar esses policiais, o que a senhora falaria para eles? Eu ia agradecer muito e dizer que eles foram uns anjos na nossa vida, tanto minha quanto da minha colégia. O que a senhora acha de agradecer para eles pessoalmente? Nós vamos proporcionar esse reencontro dos policiais aí, o soldado Barbosa e o soldado Getúlio, que de forma rápida e eficiente atuaram nessa situação em que a dona Janaína foi vítima aí de um indivíduo armado, descontrolado, e possivelmente aí se não fosse intervenção dos policiais, hoje ela não estaria aqui contando essa história para nós. Eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem chegado aqui naquele momento e ter colocado o fim àquele pesadelo que estava na nossa, naquele momento. Eu gostaria muito agradecer muito, porque se não fosse a intervenção de vocês, a forma que vocês chegaram, passaram bastante segurança, a gente talvez não estivesse aqui no momento, né? Então eu gostaria muito de agradecer a vocês. Ah, Janaína, nós que agradecemos aí pela confiança, tá? É o nosso trabalho do dia a dia. A gente tem que estar preparado aí sempre. A gente não conta com esse tipo de ocorrência, com esse tipo de situação, mas a gente está sempre preparado. E foi uma honra para a gente, foi uma satisfação e um prazer muito grande poder chegar aqui e conseguir salvar a sua vida e a vida da sua amiga, tá? Contem conosco sempre, a Polícia Militar está aí para isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho